S8, Zenfone 5? Eu acho que eu vou ficar com o Zenfone 5. É isso, mas desculpa. Eu acho que é isso. Desculpa, a gente misturou as coisas aqui. Ah, tá. Era isso, era o seu... Queria que você fizesse isso. No 200... Essa obra de arte aqui, ó. Vixe Maria. Nossa. Vai, vai, vai. Segura a resposta aí. Eu vou fazer melhor, peraí. Eu vou desafiar o dublador. Duble-se aqui, ó. Então deixa eu ver a cena, deixa eu ver a cena. Você vai ver a cena. Atenção, todos vocês agora, um profissional da voz em ação. Ele vai assistir, ele vai ser dublado. Eu vou assistir uma vez e vou... Você tá pronto pra isso? É. 95 e no final eu não sei o que eu falei. Eu quero ver mais uma vez. Ele quer ver mais uma vez, peraí. Vai, vai. Estamos começando. Tá, vai. Corta aí pra imagem aqui então, Tejada. Ah, põe a imagem... Põe a imagem grandana aí. Eu só vou fazer a voz em picture in picture. Você tá pronto? Picture in picture. Olha. Põe o picture de lá, pra ficar inteiro na imagem. Não, agora não dá, né? Não dá? Então tá, mas desculpa. Vai, 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 vai. Não bagunça. Olha, eu vou dar play uma vez e aí depois valendo, ó. Tá, tá. Dei play uma vez. Estamos começando. Última vez. Pode agora? Vai, vai. Tá bom. Mudo. Atenção à obra de um dublador ao vivo. Estamos começando. P.Cast 95, maluca. E aí, valeu, galera? Não sei se ficou legal. Eu acho que você acertou o sync no meio. É. No meio pra frente. É porque é o seguinte, quando a gente dubla, gente, a gente precisa de pelo menos dois segundos, que a gente chama de pre-roll, né? A gente vê dois segundos antes pra gente entrar no time. Aqui tava muito... O microfone é aquele, maluco. Desculpa, Brasil. Aí tava muito no corte, entendeu? Desculpa, desculpa. Desculpa. Desculpa.